Muito obrigado por estarem aqui connosco. Vamos ter aqui a apresentação do Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo da Fundação AIS, aqui na Diocese de Santarém. E a primeira questão que lhe coloco é, depois da leitura que fez do relatório, dos dados apresentados pela Fundação AIS, o que é que mais o impressionou? Bem, em primeiro lugar quero saudar a presença da Fundação, a Judéia Igreja que sofre aqui e Tomar, Santarém, e também aqueles que nos seguem na Rádio da cidade de Tomar, que acompanha com interesse este momento. Quero salientar então desse relatório o número de países correspondentes a metade da população mundial onde não está a soberata da liberdade religiosa. Isso impressionou muito. Vivendo nós num país, num continente, sobretudo em Portugal, onde a liberdade religiosa está, digamos, assegurada, nós não damos conta do que é viver, vemos o relatório, não é? Do que é a perseguição a pessoas que não podem estar bem, não podem estar defendidas apenas porque querem ser cristãs, ou querem manifestar-se, ou querem arrasar em comunidade, porque são perseguidas. Isso é impressionante, inconcebível. E é inquietante. Inquietante, porque estamos sob um direito fundamental, que é o direito da consciência, a dimensão religiosa, é um direito fundamental. Não estando respeitados esse direito, também outros não serão respeitados. E, portanto, é mesmo muito preocupante. Ou seja, podemos concluir, rapidamente na leitura do relatório, que uma grande fatia da humanidade vive num regime, ou vive em um país onde não há liberdade. Exato. E fiquei impressionado pelo número, porque cerca de metade da população mundial não tem essa dimensão garantida, não são nada. E, portanto, é mais do que pensado. E, portanto, enfim, povos que não tiveram desenvolvimento, imagino eu, o que teve na Europa, nós temos na Europa o que foi a tradição da cultura grega, a filosofia grega, o direito romano, a partir do Império Romano, e depois a tradição cristã. A tradição cristã. A tradição cristã, eu quero lembrar, por exemplo, São Paulo, São Paulo, lembrar, lembrar aos cristãos gálatas, que entre nós não há homem nem mulher, não há grego nem judeu, não há escravo, não há homem livre. Isto é um passo de gigante do que é a fraternidade cristã. Isto há dois mil anos. Estamos a falar de dois mil anos. E, hoje em dia, isso não acontece em muitos países. Em muitos países não acontece. Aquilo que foi proclamado por São Paulo há dois mil anos para dizer que o cristianismo é isto. Isto não está a sobrar em muitos países do mundo. E, portanto, é notável do que é a dificuldade da evolução dos povos. Portanto, há aqui uma questão de civilização a nível mundial em que as outras coisas são geridas de uma forma muito injusta. E, portanto, torna-se, depreendo das suas palavras, que o relatório da Fundação AIS, o papel, neste caso, da Fundação AIS como Fundação Pontifícia, que tem como missão a questão da preservação da liberdade religiosa e da defesa dos cristãos perseguidos, é um papel muito importante. É um alerta muito importante. É um alerta enorme, com grande significado, para a nossa consciência, para a nossa tomada de consciência dessa realidade. Bom, e depois saber que a Fundação não tem não só essa informação, não faz só essa informação, mas também acolhe apoios para colaborar com muitos cristãos perseguidos no mundo e isso é notável. De facto, há dificuldades que passam muitos bispos, muitos missionários em zonas perseguidas, em igrejas destruídas, em estruturas que são massacradas por serem cristãos. Portanto, a Fundação tem colaborado com muita gente no mundo e também é bom saber-se, porque também aquilo que é um bom testemunho que entra e ajuda, é bom saber-se que isso é feito e, portanto, é o momento para conhecer aquilo que é desgraça, mas também aquilo que também é graça, isto é, a resposta da solidariedade dos cristãos que a Fundação desenvolve e, bem, portanto, é bom que se saiba isso, que também quem colabora gosta de saber o que esse bem é realizado. E, portanto, deduz-se também das suas palavras que, portanto, a Fundação A.S. é carinhada também no seu próprio intercesso. Eu penso sim, quer dizer, não sei medir qual é que é a diferença, enfim, a cooperação se é muita, não será assim tanta, porque é um intercesso que não é muito grande e nem é, não é grande em geografia, nem em número de pessoas, também não é das maiores. Mas, ainda assim, é bom, também aqui é bom tomar conhecimento e, portanto, quando puseram esta hipótese de acontecer em Santarém, este momento, eu achei, Santarém, a diocese em Santarém, achei muito bem. E aqui em Tomar, Tomar tem uma história grande, com uma presença religiosa de congregações e de ordens aqui com muito peso, ainda hoje, sempre muito lembradas e, portanto, naturalmente viveu, viveu com liberdade essas movimentações que estão ao longo do ano. E, portanto, é bom nós sabermos, é bom sabermos, tomamos consciência do bem que temos. Essa apresentação também nos leva a valorizar o que somos e o temos. O que temos. Porque, nessa altura, achamos que é normal, é normal para nós. Temos a liberdade de fazer uma profissão, temos a liberdade de fazer uma profissão, temos a fazer uma igreja pacificamente, estar aqui na rua, ou entrámos e sairmos. É normal para nós, ou muita gente, não tem isto. Portanto, é um bem enorme. Temos... Portanto, essa consciencialização das pessoas é muito importante. É muito importante. E, portanto, o elemento destes ajuda-nos também a esta valorização. Por um lado, ficamos a ver que, em muitos sítios do mundo isto não existe, por outro lado, valorizamos o que somos e o que temos também em Portugal. Nem sempre foi assim em Portugal. Nem sempre foi assim. Mas só vamos aprender também com a própria história, não é? Mas só vamos aprender com a própria história, não é? Sim. Nós vivemos, penso eu, no século XX, XXI, vivemos um momento especial de entendimento do funcionamento da Igreja como uma liberdade que antes não teve. Que antes não teve. Nós temos hoje um entendimento da relação Igreja-Estado que eu parece, que eu acho, muito bom. Que é o sentido de cooperação e lealdade. Na área social, por exemplo. Sim, senhor. Nós cooperamos com o Estado. O Estado... E pedimos que o Estado funcione conosco também com esse sentido de cooperação e lealdade. Naquilo que é trabalho social. E com a garantia da liberdade religiosa à Igreja, mas também é todas as igrejas e todas as religiões. A liberdade religiosa é para todas as manifestações com regras estabelecidas. Há uma lei da liberdade religiosa também para o funcionamento de todas as comunidades religiosas não cristãs, mas são respeitadas. E, portanto, também nós no cristianismo aprendemos que, apesar de afirmarmos uma verdade de fé, de um determinado modo, acreditando em Cristo, mas isso não nos rouba a liberdade de dialogar com quem pensa diferente, de dialogar com quem procura a verdade pelos caminhos, não é? Como dizia bem 16. E, portanto, vivemos num país onde isto é possível. E isto é excelente. Há excelente em relação àquilo que sabemos no mundo pelo relatório. E esta dimensão, esta liberdade, este funcionamento, eu penso que é do melhor da civilização. Do melhor! E que há um grande contraste, agora permita-me, com aquilo que vem espelhado nas páginas do relatório, não é? É. É um bem enorme. Portanto, é uma graça... Ficamos contentes por um lado, tristes por outro, não é? Afinal, vivemos num ambiente distante. Mas, por muito difícil que seja, ou por muito pesada que seja a informação divulgada pela Fundação AES, ela precisa de ser passada, divulgada e ampliada porque as pessoas têm que saber. Precisa porque, ainda mais nesta altura, em que não podemos ser egoístas, isto é, não é egoístas, é indiferentes. Não podemos ser indiferentes à realidade humana no mundo. Não podemos ser indiferentes ao que se passa. E, hoje, o mundo é global. Isto é tudo global. Acontece uma coisa na China, nos Estados Unidos, e nós sabemos. Um dia... Portanto, o mundo é global. É uma aldeia, aldeia global. O que se passa, o sofrimento que passa, enfim, é distante. Não consigo fazer nada em relação. Mas, indiferente, não posso ser. Não pode ser. Isto é possível fazer alguma ajuda direta, faz-se. Aí entra a Fundação AES. Aí entra a Fundação AES. Mas, de facto, a informação é importante para saber como é que é lá. É mesmo muito importante. E, para conhecer, de facto, a realidade deste mundo, há coisas que nos... O que se passa na Nicarágua, neste momento, é uma coisa que supera tudo isto na Nicarágua. Bem, já para não falar em muitos países da África e da Ásia, é como o relatório lá vai. Mas é, de facto, muito preocupante que não sejam, enfim, respeitadas pessoas que não têm armas. Mas os cristãos, como não têm armas, assumiram-se como pessoas pacíficas. A sua arma é a oração, é a sua fé. Como não têm armas para... São violentados por isso. São violentados por isso. É terrível em muitos sítios. As pessoas que já sabem que é muito fácil assaltar cristãos. Não têm resposta do mesmo tom. Infelizmente, enfim, desejamos, neste sentido, marcar um estilo de humanização da vida. E, infelizmente, há muitas coisas em que isso é muito, muito difícil. Muito obrigado.